Sandro Lúcio Assisto uma novela e esqueço o futebol Eu arrumo a cama, coloco o lençol Falo aquelas coisas pra te excitar Dessa vez, se você não quiser eu não vou insistir Dessa vez, eu fico com as crianças se você sair Se chover, sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser eu vou ser sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez, sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça total Dessa vez, eu peço o mesmo prato que você pedir Dessa vez, eu visto aquela roupa pra te seduzir Dessa vez, a gente vai pra cama mais apaixonado Se depois do avô você virar pro lado Abraço o travesseiro e também vou dormir Dessa vez, sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor, na hora do amor Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e cabeça total Dessa vez, sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor, na hora do amor Na hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e cabeça total Chamada Janina E aí E aí E aí E aí